Por vezes, vocês não dão a par que vocês ainda não atingiram esse patamar de consciência. O que se passa com alguém que está diante da câmara é isso, organizar a matilha. Organizar a matilha, o rebanho, é, calma lá, calma lá, e a piada. No departamento dos humoristas, a piada é uma espécie de compastor. Lançamos piada, a piada atrás de piada, que o rebanho é grande, piada, 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 para compactar o rebanho, para que o rebanho siga a nossa vontade. Ah, eu não estou disposto a sair do rebanho. Senta-te aí que é para sair de pesquiada.